Música Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando ônibus da escola Sozinha, passada por minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Você é uma menina lá Quem sabe eu sempre virar um chato Que vive entrando no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só penso a Deus Vou curtir malandragem Eu sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Vou beirar não viver a realidade Eu ainda tenho a tarde inteira Eu mando nas ruas Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu mando nas ruas Eu troco cheque Eu sou poeta e não aprendi a amar 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 Eu sou poeta e não aprendi a amar